E aí galera, estamos aqui na cidade de Vacarias BR-116, estado do Rio Grande do Sul BR passa praticamente no meio da cidade Cheio de radares 60 de boa Depois é comércio de veículos, peças aqui na beira da Vandovia Não podia ser outra coisa, que passa caminhões, passam tudo aqui Então não tinha que mudar muita coisa Hoje dia 3 de outubro de 2014 Sexta-feira são 14 horas e 10 minutos 20 graus Dá um dia de sol bonito Estou passando aqui nos campos de cima da serra Cidade de Vacari é considerada a cidade do maior rodeio de tiro de laço Acho que é do mundo mesmo, mas é do mundo da América Latina Esperto que ali tem medo de se parcer da pista Então ela é famosa pelo grande rodeio que daqui de tiro de laço Aqui no meio da pista tem um De ginete Que nem diz o gaúcho O gaúcho é montado num cavalo Pinando Que é o símbolo da gileteada, do tiro de laço da Vacari Pra cá você pode ir pra Lagoa Vermelha e Passo Fundo Que é o 282, né? A RIS 282 E é isso aí, ó Vacarias A parte próxima da BR Praticamente Alguns restaurantes e a maioria Oficinas Deixa eu ver uma batida ali Dá uma sinalização Estão arrumando ali A parte próxima da BR A parte próxima da BR É o exército que tá ali, bicho Botaram a milicada ali Tá certo Os caras não fazem nada Quase o teu mesmo Botaram a milicada aí Só pra Pra tapar buraco Ó, funcão, né? Ó, funcão, né? É muito frio aqui também Porra, né? É muito frio Eu como sou apaixonado por frio Eu já gosto de dar frio Pra mim já tá bom demais Também tem muita gente ligada a caminhões Aqui nessa região Muita plantação de maçã, né? Então vem gente de tudo que é no país Que eles pegam gente pra colher as maçãs Em ônibus e até de outros estados Pra fazer a colheita da maçã Isso aí galera Não tem mais o que mostrar aqui A BR passa aqui no meio Então não tem muita coisa interessante aqui Isso aí é um pedacinho da cidade de Macarias Que na verdade fica mais aqui pra o lado esquerdo, né? Parte central Isso aqui é a lateral da cidade Mas tá no... No centro da cidade Lá na frente tem o ponto Essa via aqui, ó Ela é toda monitorada por câmera Os guarda vêm lá na frente Em alta definição Dentro da cabine dele Cheio de câmera aí Por tudo que é canto aí, ó Ó o ginete que eu falei, ó O gaúcho montado a cavalo ali Que é o símbolo daqui Deixa eu dar uma desquinada aqui Pra você entender Aqui, ó Esquerda Então como eu tava falando dessa época Então os radares aí Uns postezinhos de madeira aí Parece que nasce de 500 anos Eu levei uma multa aqui, hein? Passei a 65, 66 Uma coisa assim Acho que Me distraí com alguma coisa De... Um postezinho desse aí Bem de javaia Madeira Com as caixinhas enfermujadas O radar tem mais vivo Do que não sei o que, rapaz É que eu tava Filmando Em ultra full HD Só... Só a carinha do radar Do radar Que era pra cair nosso Trouxo Presta atenção Aí se você faz uma bobagem No meio de um lugar desse Onde é A travessia 60 por hora Guarda vem te pega No radar ali Pra você tá mais rápido Você já vai se complicar Se você se complica Se você fizer É tudo certo Agora se você fizer Com o excesso ainda De velocidade Aí pronto Daí você Assumiu Rapaz com aqueles Acude Com o pinho Na hora do almoço Lá me deu uma sonera Eu levantei cedo Hoje levantei Era quatro e meia Da manhã Na verdade Quatro horas Parei lá atrás Dei um almocei Deu uma Cochiladinha Mas Pra cem por cento Então galera E passamos aqui A parte urbana Da cidade De Bacarias Aqui pra esquerda Fica o parque Da Bodeia Que é o famoso Parque Quando ele faz As gileteada Bodeia Fechamos por aqui Então Fica aí Um abraço Vim da zona urbana De Bacarias Vambora Acelerar Já libera pra 80 Também